Salta o som e vem dançar! Redançar o chefe Eu tenho o seu corpo Gravado na mente Estou ficando louco Pra te beijar novamente Eu guardo o segredo Mas você é minha Vai chegar meu momento De te ter noite e dia Mesmo dormindo com ele O que te aquece não tá nele Não esconda seu desejo E a paixão que sente por mim Confessa aí Que sente saudade Dos meus beijos Promete quando o sol nascer Vai sair correndo Pros meus braços Redançar o chefe Isso é ARK Eu tenho o seu corpo Gravado na mente Estou ficando louco Pra te beijar novamente Eu guardo o segredo Mas você é minha Vai chegar meu momento De te ter noite e dia Mesmo dormindo com ele O que te aquece não tá nele Não esconda seu desejo E a paixão que sente por mim Confessa aí Que sente saudade Dos meus beijos Promete quando o sol nascer Vai sair correndo Pros meus braços E sentir saudade dos meus beijos Dormete quando o sol nascer Corre pros meus braços Me amando Oh, 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 oh